Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Presidente do STJ mantém usina atingida por rompimento de barragem em Mariana em sistema de realocação de energia. Ministros garantem a jornal acesso a dados sobre mortes registradas em ocorrências policiais de São Paulo. Você vai ver também mantida a condenação de André do Rep por tráfico internacional de drogas. E mais, há três décadas, STJ tem interpretado e aplicado o Código de Defesa do Consumidor. As decisões que se repetem viram súmulas que orientam as outras instâncias. O STJ Notícias começa agora. O Código de Defesa do Consumidor acaba de completar 30 anos. Tema muito presente na pauta do Superior Tribunal de Justiça, a Corte tem interpretado e revisitado o CDC em inúmeros julgamentos ao longo dessas três décadas. Mas, como um código, nascido em 1990, pode continuar regulando as relações de consumo que desde então se modificaram profundamente? Esse é um desafio que se impõe aos ministros do STJ. Interpretar e aplicar a lei às relações e aos conflitos dos novos tempos. Esse é o tema da matéria especial do STJ Notícias desta semana. Vamos ver? Uma lei que nasceu da necessidade de se buscar equilíbrio nas relações jurídicas de consumo. Dada a importância do Código de Defesa do Consumidor para o ordenamento jurídico brasileiro, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou das atividades virtuais promovidas pela Ordem dos Advogados do Brasil em comemoração aos 30 anos do CDC. E, na oportunidade, destacou os mecanismos inovadores da lei para a proteção dos consumidores. Dentre as grandes inovações do Código, merece destaque a criação de responsabilidades para o empresário ou prestador de serviço na atuação no mercado de Cossô. A caracterização do consumidor como a parte hipossuficiente na relação com o fornecedor, protegendo-o dos possíveis prejuízos nas aquisições de produtos ou de serviços. Durante o evento, o ministro do STJ, Herman Benjamin, afirmou que a edição do Código permitiu a criação de um verdadeiro microsistema de proteção ao consumidor que inclui desde temas processuais até normas na esfera penal. E o que é que nós temos no Código? Uma doutrina que eu reputo a melhor do mundo, a mais profunda em direito do consumidor é a brasileira. Desde a edição do CDC, muita coisa mudou nas relações de consumo. Os pagamentos que eram feitos com dinheiro, cheques e até notas promissórias passaram a ser feitos prioritariamente por cartões de crédito. Com o avanço da internet, os negócios também começaram a ser feitos pelo ambiente virtual. Até compras de supermercado e de refeições tornaram-se comuns por sites e aplicativos. Praticidade que algumas vezes pode trazer dor de cabeça. O designer gráfico Bruno Almeida, de Brasília, comprou dois celulares pela internet, para ele e para a esposa. Teve todo o cuidado na hora de escolher um negociante bem avaliado em vendas online. Depois que fez a transferência bancária, o anúncio desapareceu. Foi aí que ele percebeu que tinha caído em um golpe. A primeira atitude que eu tomei depois do ocorrido foi a que eu achei mais lógica. Peguei todas as provas do crime, imprimi. Peguei mensagens trocadas com o vendedor, o nome da loja, o print do anúncio e procurei uma delegacia de polícia perto da minha casa. Como consumidor, fica a lição. Fica o prejuízo, é um dinheiro que não volta. Ao lado das facilidades do consumo virtual, surgiram novos conflitos que foram parar no judiciário. A situação vivida pelo Bruno, por exemplo, de comprar e não receber, foi analisada pela terceira turma do STJ em 2016. O ponto da discussão era para saber se, caso o cliente tenha sido levado à loja virtual por meio de um buscador de produtos, esse site intermediário também seria responsável pela reparação do dano. Os ministros concluíram que o provedor de serviço de busca não participa da interação virtual que resulta na compra e, por isso, não pode ser responsabilizado pela existência de lojas que não cumprem os contratos eletrônicos ou que cometem fraudes contra os consumidores. Com tantas modificações nas relações de consumo nos últimos 30 anos, tem sido um desafio para o STJ interpretar e aplicar o Código de Defesa do Consumidor às relações e aos conflitos dos novos tempos. Mesmo antes da edição do marco civil da internet ou mesmo agora da Lei Geral de Proteção de Dados, encontrou no Código de Defesa do Consumidor, por inúmeros precedentes ao longo da última década, as normas para dizer precisamente, de um lado, de que as relações jurídicas estabelecidas na internet são relações de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. O STJ, nesse sentido, tem uma responsabilidade e a vem exercendo de forma muito importante para a sociedade brasileira de atualização da interpretação das normas do Código de Defesa do Consumidor. O ministro Humberto Martins fez questão de dizer que, apesar das três décadas, o CDC se apresenta, ainda hoje, como uma legislação atual e de grande relevância no cenário nacional. Um extraordinário marco de resgate da cidadania, questão essencial, tanto há 30 anos quanto nos tempos atuais. Após interpretar o Código de Defesa do Consumidor e repetir as decisões sobre um mesmo assunto, o STJ edita súmulas que resumem o entendimento do tribunal e servem de orientação para as outras instâncias. O STJ tem diversas súmulas de direito do consumidor. Vamos ver algumas aqui no nosso telão? Olha, a súmula 302 diz que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita, no tempo, a internação hospitalar do segurado. Outra súmula é a 407, que fala que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Outras súmulas de direito do consumidor você encontra no site do tribunal. É o stj.jus.br E no próximo bloco você vai ver as decisões do STJ que foram destaques na última semana. Eu volto já. Estamos de volta com o STJ Notícias. Vamos conhecer algumas das principais decisões do tribunal na última semana. Ao constatar risco de grave lesão à ordem pública, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, restabeleceu o afastamento do prefeito de Cândido Mendes, no Maranhão. Quem tem as informações é a repórter Damaris Bubans. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Maranhão e restabeleceu o afastamento do prefeito da cidade de Cândido Mendes, no Maranhão, José Ribamar Leite de Araújo, do Partido Progressista. O político foi afastado do cargo do dia 11 de setembro no curso de uma ação de improbidade administrativa originada da Operação Cabanos, que investiga suspeitas de superfaturamento, fraudes e irregularidades em licitações e contratos da prefeitura. O afastamento por 180 dias foi determinado pelo juízo da comarca da cidade com base na lei de improbidade administrativa, para garantir a instrução processual. O prefeito recorreu e o Tribunal de Justiça do Maranhão determinou o retorno de José Ribamar ao cargo. Por isso, o município e o vice-prefeito pediram no STJ a suspensão da liminar. Alegaram, entre outros pontos, que o retorno do prefeito ao cargo representaria risco de lesão à ordem pública, uma vez que ele foi preso em flagrante, portando armas e cerca de 500 mil reais em dinheiro, além de ter tentado ocultar provas documentais. Para o ministro Humberto Martins, o pedido de suspensão demonstrou que existem elementos concretos que revelam a extrema gravidade dos fatos e que há indícios de fraudes em licitações e contratos administrativos. O presidente do STJ destacou ainda que, segundo os autos, diversos documentos foram removidos com o objetivo de frustrar a busca e apreensão e prejudicar a instrução processual. Além disso, o ministro considerou que, no exercício do cargo, o prefeito exerce influência sobre as pessoas envolvidas nos fatos apontados pelo Ministério Público. Em outra decisão, o presidente do STJ negou o pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica e manteve a usina atingida por rompimento de barragem em Mariana em sistema de realocação de energia. Em 2017, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, determinou a suspensão temporária da usina hidrelétrica Risoleta Neves no Mecanismo de Realocação de Energia, MRE, sistema criado com o objetivo de diminuir os riscos de escassez de chuvas durante a atividade de geração de energia. No momento, a usina não está operando por causa de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão no município de Mariana, Minas Gerais, em 2015. O consórcio Condonga, que administra a usina, juizou a ação para anular o ato administrativo da ANEL. Em primeira instância, foi concedida eliminar confirmada a incentença para garantir à usina o direito de permanência no sistema MRE, a fim de que ela continuasse recebendo valores das demais empresas integrantes do sistema. A Agência Nacional de Energia Elétrica apelou para suspender a decisão, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região interferiu o efeito suspensivo ao recurso. O caso foi parar no STJ. A ANEL alegou que a manutenção da usina hidrelétrica Risoleta Neves traz prejuízos milionários às demais empresas integrantes do sistema, sem que a usina tenha qualquer capacidade de produzir energia no momento. Mas o presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, considerou que a agência não demonstrou situações específicas ou dados concretos capazes de comprovar que, com a manutenção da usina no sistema, haveria possibilidade de lesão grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Ao analisar recurso, a sexta turma manteve a condenação de André do Rep por tráfico internacional de drogas. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve acordo do Tribunal Regional Federal da Terceira Região que condenou André de Oliveira Macedo, o André do Rep, a pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias pelo crime de tráfico internacional de drogas. Em conjunto com outros réus, André do Rep foi investigado e denunciado pela Polícia Federal em 2014. De acordo com o Ministério Público Federal, ele fazia parte de uma organização criminosa que se especializou no envio de drogas para o exterior a partir do Porto de Santos, em São Paulo. Em primeiro grau, ele foi condenado a 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. Já o Tribunal Regional Federal da Terceira Região condenou André do Rep também pelo crime de associação criminosa e acolheu a apelação da defesa para reduzir a sanção penal em uma das fases da dosimetria da pena. No STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz negou em decisão monocrática um agravo em recurso especial. A defesa de André do Rep apresentou, então, um agravo regimental para a sexta turma e alegou, entre outras coisas, que o TRF-3 teria utilizado fundamentos genéricos ao não admitir o recurso especial. Mas o ministro Rogério Schietti Cruz apontou que a defesa não contestou especificamente todos os fundamentos adotados pelo TRF-3 na decisão, o que atrai efetivamente a aplicação da súmula 182 do STJ, onde está previsto que é inadmissível o recurso quando não ataca os argumentos em que se baseou a decisão impugnada. Desta forma, o colegiado aplicou a súmula 7 e 182 do STJ por entender que não seria possível analisar o mérito do recurso do réu. Os ministros da terceira sessão confirmaram decisão que mandou soltar todos os presos do país que tiveram liberdade condicionada à fiança. A decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça foi tomada com base na Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça nas medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus. O habeas corpus coletivo assegura a soltura de todos os presos aos quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e que ainda não estão em liberdade por falta de capacidade econômica para pagar o valor definido. A medida já havia sido determinada em eliminar pelo relator ministro Sebastião Reis Júnior em abril no início da crise sanitária a pedido da Defensoria Pública do Espírito Santo e valia apenas para os presos do Estado. Em seguida, atendendo a requerimento da Defensoria Pública da União, o ministro decidiu estender a decisão para todo o país. No voto, o ministro Sebastião Reis Júnior considerou, entre outras coisas, que o quadro apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais estados brasileiros. Ou seja, o risco de contágio da Covid-19 é semelhante em todo o país, assim como a superlotação e a insalubridade dos presídios. O ministro estabeleceu ainda que nos casos em que houve a imposição de outras medidas cautelares e de fiança, fica afastada apenas a fiança. E nos processos em que a fiança é a única cautelar, os tribunais de justiça e os tribunais de jornais federais devem determinar aos juízes de primeira instância que verifiquem com urgência a conveniência de adotar cautelares diversas em lugar da fiança afastada. A segunda turma do STJ decidiu que o jornal Folha de São Paulo vai poder acessar os dados sobre mortes registradas em ocorrências policiais do Estado. Para o relator ministro Og Fernandes, no ordenamento jurídico brasileiro, não é possível conceber norma que coiba a atuação da imprensa. Vamos ver? Em uma sociedade democrática, a imprensa tem um papel fundamental na vida dos cidadãos. Nós vivemos em uma sociedade que tem diversas informações de interesse público que são produzidas todos os dias, tanto pelo Estado, quanto pelos agentes privados, quanto pelas pessoas, enfim. Todas essas informações precisam chegar até o público. O papel da imprensa é garantir que as pessoas tenham acesso a essas informações para construírem a sua consciência coletiva, construírem a sua consciência de sociedade, construírem a sua consciência de cidadania para poderem ser agentes também de construção e de transformação da nossa sociedade. Para assegurar esse serviço de informar a população, a segunda turma do STJ acolheu o recurso da empresa Folha da Manhã, que edita o jornal Folha de São Paulo, para determinar que a administração pública estadual forneça informações relacionadas a mortes registradas pela polícia em boletins de ocorrência. A empresa jornalística alegou que a administração pública chegou a publicar alguns dados em um portal, mas com abrangência menor do que a solicitada. Segundo o jornal, as informações serão utilizadas em apuração sobre a efetividade das políticas adotadas pelo governo do estado de São Paulo na repressão e prevenção dos crimes. Ao analisar o recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que apesar de terem natureza pública, as informações deveriam ser divulgadas com cautela e não seriam indispensáveis para o trabalho jornalístico, o relator no STJ, ministro Ogues Fernandes, afirmou não caber à administração pública ou ao Poder Judiciário discutir o uso que se pretende dar à informação. Para ele, a censura judicial prévia inviabiliza até mesmo a apuração jornalística, fazendo secreta a informação reconhecidamente pública. O ministro ressaltou que apenas os dados que não estiverem disponíveis no portal público diretamente ao jornal. A segunda turma acompanhou o relator. Em entrevista ao STJ Notícias, o coordenador do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, Daniel Ito Issaia, destacou que o acesso a dados fiéis sobre segurança pública é importante para a sociedade ter clareza sobre a situação de violência, contribuindo para as ações do poder público. Onde essa violência ocorre, geralmente ela ocorre nas regiões de população mais humilde, de população de pele preta. Então, a importância de ter esses dados fiéis é justamente para que a gente possa ter um olhar, para que a sociedade possa ter um olhar mais transparente, um olhar mais preciso sobre esses fenômenos de segurança pública, para que seja possível que se faça uma avaliação positiva, inclusive, de quais vão ser os passos que devem ser tomados pelo poder público e também pelos outros agentes da sociedade para resolver esses problemas. E no próximo bloco, você continua acompanhando as últimas decisões do Tribunal da Cidadania. Não saia daí! Estamos de volta com o programa STJ Notícias. Após análise de recurso especial, ministros decidiram que citação postal recebida por terceiro não comprova que o réu, pessoa física, teve ciência do processo. Com esse entendimento, os ministros reconheceram a nulidade de uma citação de cobrança de dívida. O caso teve início quando uma empresa tentava receber cerca de R$ 150 mil emitidos por meio de cheques sem fundos. De acordo com os autos do processo, depois de várias tentativas de citação do réu, foi expedido um mandado com aviso de recebimento para o endereço da empresa do devedor. Mas a carta de citação foi assinada por um terceiro, estranho ao processo. O réu, então, pediu a anulação da citação e dos autos processuais. O juiz de primeiro grau negou por entender que a correspondência foi enviada ao endereço da empresa que ele era sócio-administrador. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a terceira turma deferiu o recurso especial do devedor e reconheceu a nulidade da citação, ou seja, reformou o entendimento. De acordo com o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, o fato de a citação postal ter sido enviada ao estabelecimento comercial do réu não é suficiente para afastar norma processual expressa, especialmente porque não é possível haver a certeza de que ele tenha, de fato, tomado ciência da ação. O magistrado explicou que a legislação prevê que a carta de citação pode ser recebida por terceiro somente quando citando for pessoa jurídica ou, sendo pessoa física, morar em condomínio ou loteamento com controle de acesso, caso em que o mandado deve ser entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, participou da terceira edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça, ExpoJude, que teve transmissão online. Durante a palestra, ele destacou que um dos maiores desafios para as aplicações de inteligência artificial no judiciário é justificar as bases em que uma decisão foi tomada, de modo a garantir transparência e imparcialidade. Vamos ouvir. Um dos maiores desafios para as aplicações de inteligência artificial é a capacidade de justificar, de modo claro, acessível e compreensível, as bases pelas quais uma determinada decisão foi tomada e foi tomada com o seu uso. E um dos meios de assegurar a aplicação desse princípio reside no estabelecimento de auditorias técnicas de caráter externo, tornar as explicações e as aplicações auditáveis não deixou de ser também um desafio técnico de grande monta, de grande importância. E a página de jurisprudência do Tribunal está de cara nova. Foram implementadas alterações que resultaram em um novo visual e na simplificação da pesquisa. Para melhorar a experiência dos usuários, a página de jurisprudência no site do Superior Tribunal de Justiça está de cara nova. O conteúdo agora é apresentado de forma moderna, com uma navegação mais intuitiva e com uma barra de pesquisa maior, facilitando a digitação. Para acessar, entre no portal do STJ, no menu superior do site, clique em Jurisprudência e, em seguida, selecione a opção Jurisprudência do STJ. Na página principal, ao digitar uma palavra-chave, você é direcionado para a tela de resultados. Nesse exemplo, procurando pelo termo dano moral, estão relacionados para a consulta 14 súmulas, mais de 27 mil acordos e quase 434 mil decisões monocráticas. Existe também a opção de filtrar de forma combinada o critério digitado por órgão julgador e por ministro relator, além de outras opções de busca avançada. Na nova página, é possível também realizar a pesquisa pela súmula, digitando o número neste campo. A página da pesquisa de Jurisprudência pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. É isso! O STJ Notícias chega ao fim. Semana que vem, tem mais decisões e informações sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. E nós estamos nas redes sociais também. Twitter, Facebook e Instagram. Segue a gente lá! E no portal do STJ, é possível conferir outras decisões da Corte. Eu agradeço a companhia e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.